Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começou a primeira etapa de implantação do e-social para as empresas. O sistema reúne em uma mesma plataforma informações tributárias, fiscais, número de funcionários, entre outras. A meta é reduzir a burocracia. Nesta fase, a plataforma é obrigatória para as grandes companhias. O repórter Ney Pereira explica para a gente. Empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões por ano já estão obrigadas a usarem o e-social, sistema que unifica informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos empregados. Mais de 13 milhões de empresas estão neste grupo e representam cerca de um terço do total de trabalhadores do país. Para esta empresa do Rio de Janeiro, o e-social deve diminuir a burocracia. Com a entrada do e-social, nós transformamos essas informações em meio digital. Então, ele tanto facilita o armazenamento quanto facilita a consulta. Então, nós não temos a mesma dúvida que a média e longo prazo vai ser um benefício muito grande para as empresas, além de elas poderem utilizar essas informações de forma gerencial. Primeira etapa agora, nos primeiros dois meses, as empresas que estão obrigadas, essas que tiveram faturamento acima de R$ 78 milhões, elas estão obrigadas a mandar dados cadastrais e tabelas. São as primeiras informações. A partir de março, março e abril, ela vai estar informando eventos não periódicos. São as admissões, demissões, cadastro de trabalhadores. E a partir de maio, nós passamos a ter a folha de pagamento no sistema, já interligada com o e-social. E aí, se completa o ciclo. No final de julho, a gente já dispensa a GFIP e o processo passa a ser todo ele pelo e-social. Até agora, para contratar uma pessoa, as empresas tinham que enviar uma série de informações para diversos órgãos do governo. Mas com a implantação do e-social, esse processo foi simplificado. Como o Simples recolhe oito tributos de uma vez só, ele vai recolher mais dois que estavam por fora, que são esses da Previdência, todos incluídos dentro do e-social. Então, unifica a data, unifica o recolhimento e diminui as obrigações acessórias. É um benefício para as empresas que geram emprego. Quando completamente implementado, o e-social vai reunir informações de mais de 44 milhões de trabalhadores dos setores públicos e privados em um único banco de dados. Para as demais empresas, incluindo micro e pequenas empresas e microempreendedor individual que tem empregado, a obrigatoriedade será a partir do dia 16 de julho. Já os órgãos públicos terão que usar o e-social em janeiro do ano que vem. O governo federal estabeleceu uma série de compromissos para que a economia do país não sofra com os gastos públicos. Um deles é cumprir o teto de gastos. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse hoje que o déficit do orçamento de 2019 estará entre 150 e 200 bilhões de reais, caso a reforma da Previdência Social não seja aprovada. O que a Constituição diz é, é vedado realizar a operação de crédito, além do montante de despesa de capital do ano do exercício. A Constituição cria um dispositivo, uma ressalva a isso, salvo se houver uma autorização pelo Congresso Nacional por maioria absoluta das duas casas. Então, essa é a natureza da regra. O que significa isso do ponto de vista econômico? Isso tem uma grande relevância do ponto de vista econômico. Significa que o nível de endividamento do poder público seja equivalente ao nível de criação de patrimônio público. Uma regra de equilíbrio das contas públicas. Nós temos tido dificuldades com essa regra já nos últimos dois anos e teremos nos próximos anos. A pergunta é, por que o governo está tendo dificuldade com esta regra? Pelo fato de que os déficits que nós temos tido nos últimos anos são déficits criados pela despesa de custeio, particularmente despesa da Previdência. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou a importância de o Congresso Nacional aprovar a reforma da Previdência para evitar um colapso nas contas públicas. Mas, evidentemente, a prioridade agora é resolver a situação fiscal do país, que é agora concretizada por uma votação da maior importância, que é a reforma da Previdência. Este é o ponto fundamental, este é o nosso foco de atenção, esta é a nossa prioridade. Quem aproveitou a virada do ano para viajar encontrou tranquilidade nos aeroportos do país, segundo pesquisa da Secretaria de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. A pontualidade dos 15 principais aeroportos brasileiros chegou a 93% na virada do ano. Já o índice de satisfação do passageiro marcou 4,31, em uma escala onde 5 é a nota mais alta. Os números mostram melhora com relação à virada de 2016, quando a pontualidade foi de 90% e a satisfação média teve nota 4,23. A operação alta temporada começou no dia 15 de dezembro e vai até 19 de fevereiro, fim de semana depois do carnaval. No período, os serviços para o atendimento aeroportuário estão reforçados para atender a demanda que pode superar os 35 milhões de passageiros, 12% maior do que a alta temporada anterior. Ao todo, quase 12 mil profissionais estão envolvidos no esquema especial. Além disso, os órgãos públicos colocaram mais de 1.700 servidores nas funções de alfândega, fiscalização e barreiras sanitárias para evitar filas e outros contratempos nos aeroportos. O governo federal liberou hoje 3,4 milhões de reais para os municípios que compõem o Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná. Os recursos são para ampliação e melhoria do atendimento hospitalar. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a liberação do dinheiro por meio de consórcio dá mais autonomia aos municípios. Isso é uma solução muito interessante para a saúde, porque atendem vários municípios proporcionalmente à sua população. Um reforço aos 250 milhões de reais que nós já repassamos para mutirão de cirurgias eletivas e mutirão de exames e consultas especializadas. Então, é nosso interesse avançar na redução de filas no SUS e continuaremos com a política que já está estabelecida, inclusive com recursos liberados no ano passado de 250 milhões e que esse ano terão reforço para os mutirões. Uma política nossa de fortalecimento dos consórcios intermunicipais de saúde, porque eles têm a visão regionalizada da saúde, que é a maneira ideal de nós atendermos uma população à medida em que o Ministério da Saúde, a política de descentralização para os estados e municípios, ela promove situações de referência. Então, há uma referência para a hemodiase, há uma referência para o câncer, radioterapia, quimioterapia, e para a maternidade, é uma referência. Então, alguns municípios deslocam seus doentes para outros para fazer o atendimento. Quando você atende o seu curso para o consórcio, isso se organiza de uma maneira muito mais efetiva. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Você pode rever as reportagens acessando o nosso canal no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.